Olá pessoal, tudo bem? Sou GCM Danta de Mogi das Cruzes e estou aqui nessa cidade maravilhosa com o nosso embaixador, deputado federal, Jones Moura, muito receptivo, muito carinhoso e, com certeza, nosso melhor deputado de todos os tempos, deputado Jones Moura. O Brasil conta com o Jones Moura. E eu estou aqui hoje no Rio de Janeiro para o Jones Moura dar um recado para todos os guardas do estado de São Paulo. Então, pessoal, o Danta estava me falando de uma edição importante das Olimpíadas, dos guardas municipais do estado de São Paulo. É a 11ª edição, vai acontecer em Mojiguassu. Eu queria muito que vocês mantivessem assim um contato, prestassem atenção nos movimentos do Dantas, porque Mojiguassu é uma cidade tão importante. Quero mandar um abraço para todos vocês, guardas municipais de Mojiguassu, na pessoa do nosso secretário de segurança, que é a guarda municipal, Paulo, e o Adriano, que é vereador também aí da cidade de Mojiguassu. Mas, atenção, isso tudo é para todos os guardas do estado de São Paulo. E eu quero acompanhar bem de perto tudo o que vai acontecer aí. Isso é muito importante para todos nós. É isso aí. Vamos fazer homenagem aqui para o nosso deputado federal, Jones Moura, uma medalha aqui das Olimpíadas. Espero o senhor ir lá junto conosco na 11ª edição em Mojiguassu.